Saudações aventureiros, sejam bem-vindos ao canal Portal de Arvandor. Em decorrência do nosso último vídeo aí do Aprendendo RPG, eu senti uma necessidade de apresentar pra vocês, pelo menos, o básico acerca de condições. Condições são as condições que o seu personagem está muitas vezes, as situações na qual ele está inserido ali, ou num combate, ou numa aventura. Então, hoje iremos abordar um a uma. Deixando claro que essas condições são condições que você não precisa decorar ou coisa do tipo. Nós já temos no Escudo do Mestre, por exemplo, um quadrinho, um resumo de todas as condições, e existem diversos materiais que carregam esse mesmo quadrinho pra uma consulta rápida. Então, fiquem tranquilos que nem sequer é intenção do manual de Dungeons & Dragons que você saiba decorar de cada uma dessas condições. Eu vou trazer aqui, apenas pra mencionar, pra dar uma visão geral, e pra que esse nosso curso aí de Aprendendo RPG fique realmente completo. Então, desde já, eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos. Deixem o like pra que esse vídeo seja mais relevante, e, principalmente, compartilhe pra que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Daremos continuidade a seguir. Eu poderia começar esse vídeo mencionando cada uma das condições, uma a uma, na ordem que está apresentado ali no livro do jogador. Porém, eu acredito que seja necessário que nós comecemos com uma em específico, que se chama incapacitado. Por quê? Essa condição incapacitado, ela também é um dos efeitos de várias outras condições, mas que nós veremos mais pra frente. Então, existem outras condições que, entre os sintomas dessas condições, você também tem incapacitado. Então, nós vamos aprender aqui o incapacitado primeiro, porque ele vai servir pra o que veremos mais pra frente. Então, o que você precisa saber é que uma pessoa, um personagem incapacitado, não pode realizar ações ou reações. Em seguida, nós temos a condição cego. Então, um personagem que está cego, ele não pode ver, ele automaticamente falha em qualquer teste que requerer a visão dele. Todos os ataques contra um personagem cego são realizados com vantagem, e todos os ataques realizados pelo personagem cego são realizados com desvantagem. Em seguida, nós temos a condição encantado. Uma criatura encantada não pode atacar aquela pessoa que está encantando ela, o seu encantador, ou atingi-lo com habilidades que o prejudiquem. Ou seja, não pode assumir ações ou efeitos mágicos ou qualquer coisa que prejudiquem a pessoa que está encantando ela. E, além disso, o encantador, o criador dessa condição, tem vantagem em qualquer teste de habilidade para interagir socialmente com a pessoa encantada. Surdo. Na condição surda, a criatura não pode ouvir e falha automaticamente em qualquer teste de habilidade que exija a audição. Medo. A criatura que está com medo, ela tem desvantagem em testes de habilidade e jogadas de ataque enquanto a fonte do seu medo estiver dentro da sua linha de visão. Além disso, a criatura com medo, ela não pode voluntariamente se deslocar em direção à fonte do seu medo. Agarrado. A criatura ou personagem que estiver agarrado, ela tem o seu deslocamento reduzido para zero e não pode se beneficiar de nenhum bônus relacionado ao deslocamento. Ou seja, ela não pode se locomover, se deslocar. A condição termina quando o agarrado se tornar incapacitado. Além disso, essa condição também termina se a pessoa agarrada for removida do agarrador. Ou se ela é transportada para outro canto. Ou qualquer coisa que afastar a pessoa agarrada do agarrador. Invisível. A criatura invisível, ela não pode ser vista de qualquer forma física. Apenas com a ajuda de magia ou com sentidos especiais ou qualquer coisa do tipo. Quando a criatura invisível, ela se esconde e ela fica fortemente obscurecida. Ou seja, ela está como se fosse sob o efeito de escuridão ali no momento de se esconder. Além disso, qualquer ruído que aquela criatura fizer pode denunciar a posição dela. Afinal de contas, a invisibilidade é só para o sentido da visão. Jogadas de ataque contra uma criatura invisível, ela tem desvantagem. E as jogadas de ataque realizadas por uma criatura que esteja invisível, elas são realizadas com vantagem. Paralisado. Uma criatura paralisada, ela está incapacitada. Lembra lá no começo que eu falei da condição incapacitado? Então, ela está incapacitada. Ou seja, ela não pode nem se mover e nem falar também. Além disso, a criatura falha automaticamente em qualquer teste de resistência relacionado à força ou destreza. Jogadas de ataque contra uma criatura que estiver paralisada, elas são realizadas com vantagem. E qualquer ataque contra uma criatura paralisada será considerado acerto crítico se o atacante estiver até 5 feet, um metro e meio, da pessoa atacada. Ou seja, um quadrado dela no tabuleiro. Petrificado. Uma criatura petrificada, ela é transformada em um objeto sólido, geralmente em pedra, junto com as suas roupas e qualquer outro objeto que ela estiver carregando consigo. Seu peso, sua massa, seu peso, ele aumenta em 10 vezes. Ele fica 10 vezes mais pesado. Além disso, ele para de envelhecer. Uma criatura petrificada, ela está automaticamente incapacitada. Se lembra mais uma vez ali a condição que a gente viu lá no começo, incapacitado. Não pode se mover ou falar e não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. Jogadas de ataque contra essa criatura, ela tem vantagem. E a criatura, ela falha automaticamente em testes de resistência relacionados à força ou destreza. Ela tem resistência a qualquer tipo de dano. A criatura, ela também se torna imune a venenos e doenças. Muito embora qualquer veneno ou doença que esteja presente em seu corpo no momento da petrificação, ele fica suspenso. Ele não é andulado. Ele apenas para de atuar porque também virou pedra. Envenenado. O personagem envenenado, ele está obviamente debilitado. Está com o veneno ali interagindo em seu sistema, em seu corpo. E, portanto, essa criatura, ela tem desvantagem em todos os testes realizados a habilidades ou jogadas de ataque. Ou seja, nos testes físicos, né? Caído. Muitas vezes, ali no combate ou numa situação, o personagem pode ficar caído, cair no chão. Quando o personagem está caído, a única forma dele se deslocar é rastejando no chão. A menos que ele tente se levantar. Quando ele se levanta, realmente aí encerra a condição caído. Porém, para que a criatura caída se levante, ela vai gastar a metade do seu deslocamento total naquele turno. Lembrando aí dessa regra. Qualquer ataque desferido pela pessoa caída é realizado com desvantagem. Além disso, sempre quando a pessoa que estiver caída no chão por atacada, esse ataque, ele é realizado com vantagem. O atacante ataca com vantagem o oponente que estiver caído se o ataque for corpo a corpo. Se for um ataque à distância, o atacante à distância ataca com desvantagem. Lembra aquela questão de militar de que se você estiver deitado, você se torna um alvo mais difícil de acertar para quem estiver atacando à distância? Pois é. Agora vamos usar a condição contido, restrito, que em inglês seria restrained, essa condição. Que é quando você está amarrado, preso, qualquer coisa do tipo. O deslocamento automaticamente se torna zero e você não pode se beneficiar de bônus de deslocamento. Ou seja, você não pode se mexer quando você está contido. As jogadas de ataque contra a criatura ou personagem contido ou restrito ou amarrado, ele é com vantagem. E as jogadas de ataque de quem está restrito ou contido é com desvantagem. Se ele tiver um braço solto ali, ele até consegue atacar. Além disso, aquela criatura que está restrained, contida, ela tem desvantagem em qualquer teste de resistência realizado à destreza. Atordoado. A criatura atordoada, ela fica incapacitada. Mais uma vez, aquela condição que a gente viu no começo do vídeo. Ela não pode se mover e fala-se em conversa de maneira hesitante. Ou seja, ela está meio zonza, não está muito bem da cabeça. Essa criatura, ela falha automaticamente em qualquer teste de resistência relacionado à força ou destreza. E jogadas de ataque contra, os ataques realizados contra essa pessoa atordoada, são realizados com vantagem. Inconsciente, mais uma condição que se beneficia ali da condição incapacitada. Ou seja, uma pessoa, um personagem inconsciente, ele está incapacitado, está sob os efeitos ali da condição incapacitada. Não pode se mover, não pode falar e não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. Ela está dormindo ou qualquer coisa do tipo. Essa criatura, se ela estiver segurando algum objeto, ela vai deixar cair todos os objetos que estiver segurando no chão. Também, ela falha automaticamente em testes realizados à força ou destreza. E jogadas de ataque contra essa criatura, são realizadas com vantagem. Além disso, qualquer ataque que acertar essa criatura, qualquer ataque corpo a corpo que for acertado nessa criatura, o acerto dela será considerado um acerto crítico. E por fim, nós aqui já abordamos praticamente todas as condições e eu acho que cabe aqui explicar os conceitos de resistência, imunidade e vulnerabilidade. Esse conceito, ele vai ser, eu vou reiterar ele quando nós formos falar em tipos de dano, mas ele também serve para condição. Quando um personagem, ele tem resistência, imunidade ou vulnerabilidade a uma determinada condição, isso reflete no teste que aquela criatura terá que realizar para tentar resistir. Por exemplo, se alguém estiver tentando encantar o seu personagem, usar uma magia para encantar ele, em algum momento ele vai fazer um teste para resistir aquela condição. Ou se ele tomou uma cacetada na cabeça, vai ficar zonzo, tonto ali, ele vai fazer um teste para resistir aquilo ali. E aí, normalmente, se não tiver nenhum adendo relacionado a resistência, imunidade e vulnerabilidade, o teste é normal, ele é um D20 ali, um modificador ali da salvaguarda, passou, passou, não passou, pegou a condição. Se o personagem, ele tiver resistência àquela condição, o teste, ele será realizado com vantagem. Se ele for vulnerável, aquele teste de resistência, ele será realizado com desvantagem. E se o personagem, ele for imune àquela condição, então ele automaticamente passa, ele é imune àquela condição. Aquela condição nunca vai acontecer com ele. Acredito que, nesse momento, ficou tudo claro, o conteúdo aí está entregue. Espero que vocês tenham gostado. Ficou aí qualquer dúvida, é só perguntar aqui nos comentários, ou comentar qualquer coisa do tipo que eu tenha esquecido de mencionar, que você acha que deveria ter aparecido nesse vídeo. Desde já, peço para vocês que deixem o like e compartilhem, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E até a próxima aventura e falou!